Só quero ver esse mamute crescer. Cadê o mamute? Cadê o mamute pequenino? Aí, nasceu! Por que você tá me batendo? Você é um dinossauro, hein? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Bom, estamos aqui tudo de bom de novo. Fizemos a exclaminação artificial aqui de novo na vaquinha. E essa vaquinha aqui... De novo, de novo, de novo, de novo, de novo... De novo, de novo... O que tem a ver que a vaquinha tá feliz? Você tá preocupada com o seu bicho crescer? O meu não vai crescer. Imagina se ele crescer. Será que ele vai ajudar muito a gente nas grandes batalhas? Não vai ajudar na batalha. Por quê? Ele não vai crescer, Lucas. E você me prometeu uma coisa que você tá me enrolando já faz dois episódios. O que eu prometi pra você? Você foi que ia ter um T-Rex vs T-Rex. Eu tô espiando até hoje. Ah, amor. Mas isso aqui a gente não tem T-Rex ainda. Eu, mas eu... Eu, 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 eu... Cara, o que a gente tem? Eu acho que não. Tem... Quatro! Quatro o quê? Quatro socos na sua cara. Como assim, menina? Presta atenção, eu passo Onde que a gente tem T-Rex? Vem ver Não, não vou sair daqui não Agora você vai sair daqui e você vai vir ver Não vou Então você vai ver só, eu vou spawnar um T-Rex na sua cara Na sua Cara Não vou sair daqui enquanto esse mamutinho não crescer Eu vou spawnar um T-Rex Do Game Mod Na sua cara Não pode Aqui ó, o que eu falei? Alossauros Aquilosauros Tiranossauros E o outro O outro está na outra dimensão Mas não pode, ele vai nascer bebê A gente vai lá É mesmo, né? Só quero ver esse mamute crescer Cadê o mamute? Cadê o mamute pequenino? Aí, nasceu Olha Por que você está me batendo? Você é um dinossauro Ele está apanhando, ele não está batendo Ele está me batendo Aí, ó Ele está te batendo Mas ele está apanhando Para, para Não, filho, não Ele está apanhando sozinho Olha que dinossauro idiota Bate no neio, pega o neio Foi ele que te matou da outra vez Parou de se matar Filotinho, bate no neio Para Pega, pega o neio Para Pega Não Cadê a sua armadura? Ele pulou? Não, ele está aqui Oh, filotinho Eu quero que ele tenha outros Lucas Coloca outros Mas por que ele está me batendo? Ele está voltando lá na mamãe dele Só está batendo em você, só Você parece ser trouxa Para de matar ele Como assim? Olha, ele voltou Ele está subindo mais escada agora Oh, ganhei Dono da árvore Que burro Ele morreu Ué? Eu estou entendendo o que está acontecendo Ele foi andando aqui Ele subiu até aqui Aí ele chegou aqui Começou a tomar dano E caiu Que morreu Será que é as tochas? Não Será que é a altura? Não, também Porque ele andou de boa aqui Só tomou dano ali Só E aqui também Ele está andando normal Aqui É, pode ser as tochas Lucas, fecha a porta da vaca Sei lá Bom Então vamos lá Vamos fazer um negócio do T-Rex Então, vai Bom, gente Então está aqui Estamos na outra dimensão já Ficou pronto aqui o DNA Vou colocar o DNA aqui E a tocha Para ele crescer Cadê o book aqui? Ok Está falando que ele está crescendo Enquanto a gente estava fazendo aqui A gente estava procurando Aqueles gravel, né? Onde fica os ovos De T-Rex do Water Spawn E a Neha conseguiu um, né, money? Me dá ele aí Boa, Neha Agora eu vou virar um passarinho aqui Neha, você está de olho nesse T-Rex aí? Eu te aconselho a não ficar aí dentro não, tá? Minhoca Uh, uh, uh Minhoca Uh, uh, uh Minhoca Vou pegar a água aqui Por que eu não posso ficar aqui dentro? Eu vou fazer a parada de chover Eu não quero que chove nele Aí você pega isso aqui e faz isso aqui Ele nunca vai nascer se estiver chovendo Olha aí, ó Oi Olha isso aqui O quê? O que eu descobri? Não posso, estou de olho no T-Rex Tá bom, olha aqui fora Não dá Vou pôr no chão Mas olha Ai, amor Isso daí é de fazer comida, amor Ah, é? Eu nem sabia Ô, Ubi Se você pegar leite Isso daí dá quatro leites Ao invés de um só Vira homem Vira Steve Bom, tem que estar crescendo, hein O ruim é que a gente só tem oito essências Ao que for alguma coisa Eu não sei se vai dar pra Pra deixar ele na idade máxima Tem carne aí, né É bom a gente pegar carne, hein Carne de vaca Eu tenho cozida Assada Será que funciona? Funciona? Não, tem que ser crua Vou procurar aqui, tá? Fica aí Ué, porque tem 15% ainda É que eu peguei ele na mão Sem querer Ih Foi pra poder secar ele Que tava chuva Eu queria ver de perto Fica aí Vamos esperar então Ele crescer e a gente já morte E aí, gente Ele está pra nascer Uh, nasceu Nossa, evidente Ah, que bonitinho Ai, ganhei bonitinho Vamos dar a luz essencial Foi alguma coisa pra ele Toma Carne Toma carne Ele não toma isso Tem que jogar, eu acho Mas o essencial não é Tinha que poder dar pra ele Ô, cara Você tá Ih, more Ele vai demorar pra ficar grande Tome o bagulho Filha da mãe Vamos ver aqui É More Acho que a gente só vai ter essa luta Em outro episódio Ah, não Não, não, não Não Filha da mãe Toma essencial Tiranossauros Toma baby Tiranossauro Ele tá full de comida Então a gente vai ter que esperar mais pouco Vamos Pouco Tipo um vídeo Se a gente deixar ele aqui embora Ele cresce, será? Cresce Será que vai ter que quando a gente voltar? Provavelmente sim Então tá bom Então vamos Então vamos Bom, gente É isso aí Então o vídeo vai ficando por aqui Então no próximo episódio Nós vamos ter a grande batalha Caso aquele menino Olha o que eu tenho aqui na minha mão O que? O que é isso? Ovos de T-rex Ué, não, você tirou Também tem um Um? De onde você tirou? Ué, do negócio que você me deu Ué Que negócio? Você me deu, ué O gravel Ah, tinha quatro já lá no baú Sério? É Eu não sabia que era isso Que isso aqui não é gravel Ah, né Então você tem mais um aí? Eu tenho quatro Quatro ovos Lol Tá, então vamos Vamos spawnar um aqui fora Só pra gente comparar Tá bom Nossa, o do Do fósforo daquela Eu acho que é muito mais legal Ah, mas tem outro, amor Outro o quê? Tem outro T-rex Aqui desse mundo Não, né Aquele vermelho Vermelho Não É o quê? Nossa, você me matou Nossa, você morreu Eu tô pelado também, né Matei Olha aqui, olha aqui Mais fácil do que Procurar vaca Se eu soubesse Tinha spawnado um aqui Ai, ai Bom, é isso aí Então a gente se vê no vídeo que vem Com um beijo De onde vem Tchau Tchau